Elas não são apenas dois rostinhos bonitinhos, o talento está no sangue e no amor pela música. Ellen e Eloísa hoje estão com 11 anos, mas as duas cantam desde os 5. As gêmeas são idênticas na fisionomia, mas cada uma tem uma característica única. Ellen é mais tímida e foi convencida pela irmã Eloísa a fazer parte do sonho de serem cantoras. Com o incentivo da família, este projeto só foi crescendo. Eu comecei a cantar quando passava as novelas infantis do SBT e tinha muita música. Aí eu fiquei meio que inspirada, eu comecei a ter um talento pela música e amor pela música. Aí eu falei para o meu pai que eu estava com vontade de cantar e ele sempre me ajudando e postava vídeos no Facebook da gente com o violão dele, a gente cantando as músicas. Quando eu comecei a cantar, eu era bem tímida, muito mesmo. Minha irmã começou a me chamar para cantar, para a gente ser uma dupla. Aí eu consegui, perdi a vergonha. Agora todo mundo estava gostando da nossa voz. É tudo para mim, porque através das letras, das músicas que eu canto, como Trembala... Fala sobre a vida da pessoa, a emoção da pessoa. E porque é muito legal demonstrar o que você está sentindo por meio da música. Com dedicação, a carreira das gêmeas foi conquistando os familiares, os amigos e também o público. Nas apresentações que fazem e eventos, todos ficam encantados com a sintonia das irmãs. A intenção é que a música permaneça para sempre em suas vidas e por isso elas procuram ajuda profissional para se aperfeiçoarem ainda mais. Na época eu falei para elas assim, olha, toda mãe acha que o filho canta bem. Traz as meninas para fazer um teste. Elas vieram mesmo e logo no início eu me encantei com elas, porque realmente elas têm um diferencial. Tenho muitos alunos que têm talento, que desenvolvem muito bem a aula de canto. Porém, elas têm um diferencial, tanto também pela vontade que elas têm de seguir carreira. Porque eu aprendi muita coisa nova com a Iracy, que é minha professora. Aprendi técnicas de cantor e cantora que eu não sabia. Aí foi muito legal. Respiração. Não é respirar pela boca, tá bom? Três anos a gente faz aula. Aí melhorou muito a minha voz, tô fazendo bastante exercício, tá tudo certinho. E violão também, e isso que eu tô gostando mais de fazer isso no meu dia a dia. Olha o que o amor te faz, te deixa sem saber como agir. Quando ele te pegar, não tem pra onde você fugir. A Ellen tem o timbre vocal totalmente diferente do timbre vocal da Heloísa. E as duas são extremamente afinadas. Só que quando elas se unem, que são duas pessoas mesmo. Não é como muitos falam, as duas formam um. Não, as duas são duas mesmo. E a busca pelo sucesso não para por aí. Elas estão na internet e postam vídeos em canal do YouTube. Uma maneira de atingir pessoas de todo mundo. Se vocês gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau, tchau. E um milhão de beijos pra vocês. Porque a gente queria também mostrar o nosso talento pra todo mundo. Que a gente também quer ser conhecida. Aí, a gente queria ter um canal no YouTube e a gente criou um canal. Esse vídeo é uma homenagem para todas as mães. Aquelas que estão aqui na Terra e aquelas que estão lá no Céu com Deus. A gente está com 43 inscritos, um monte de gente elogiando a gente. E eu e a Ellen estamos muito gratos por isso. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Eloísa e hoje eu estou cantando a música Olha o que o amor me faz. A música da Sandy e o Júnior. O canal está melhorando muito, muito. Porque eu estou recebendo elogios, eu e a Ellen. Mas a gente está feliz e a gente vai continuar postando covers de outras músicas. E tem vídeos no Facebook de a gente cantando. Músicas infantis, Carrocel. Embarque nesse carrocel. Onde o mundo faz de conta até enquanto céu. Embarque nesse carrocel. Aos olhos do pai. E está bombando. Tem mais de 700 visualizações. Aí, assim, fiquei muito feliz por isso. Meu pai ficou assim, olha, vamos gravar mais vídeos pra ter bastante visualizações. Quem sabe um dia vocês podem ter mais de 100 mil inscritos no YouTube. Aí, eu estou gostando muito do trabalho que a gente está fazendo. Ellen e Eloísa possuem uma relação muito saudável. São irmãs que se amam e se respeitam. A ligação que vem desde dentro da barriga da mãe permanece em todas as ocasiões. E é claro que aproveitam a semelhança para aprontar. Travessuras de crianças fazem parte de qualquer família. Às vezes a gente mente assim, ó, por exemplo, se eu fazer bagunça, eu falo, ô pai, foi a Eloísa que fez bagunça. Porque a Eloísa é sempre assim, é a mais bagunceira. Aí eu falo assim, é a Eloísa que fez bagunça e eu saio da encrenca. O que aconteceu quando a minha prima, Maria Clara, ela estuda na mesma escola aqui. Eu falo assim, vamos pegar essa canetinha preta e colocar no seu nariz. Ela falou assim, eu acho que isso não vai dar certo. Ela colocou e confundimos a professora. Mesmo com algumas brincadeiras, quem conhece bem as irmãs sabem diferenciar e perceber a qualidade de cada uma. Já com a professora Iracy, elas não conseguem enganar. Pelo contrário, demonstram que o talento realmente existe. Até mesmo quando elas se apresentam, quem não conhece fica, nossa, quem é uma, quem é outra. Ela cantou agora, vai cantar de novo, porque nos meus recitais eu não apresento as duas juntas. Eu apresento elas separadas. Justamente porque o recital é o quê? É um final de tarefa de ano. Então eu gosto de apresentar a Ellen com aquilo que ela gosta de cantar e a Eloísa com o diferencial que também gosta de cantar. Então dificilmente eu coloco as duas juntas numa finalização de ano, assim. Já pra mostrar mesmo que elas, as duas são talentosas. Então as duas se completam, mas elas são individuais, vamos dizer dessa forma. Por isso eu grito, 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 grito na presença do rei. Por isso corro, 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 corro na presença do rei.